Música Trazer a Portugalidade para acessórios de moda faz parte do ADN da Marita Moreno. Uma marca de acessórios de autor que tem levado o nome de Portugal para bem longe. O objetivo da marca quando foi criado foi precisamente levar para objetos de uso diário, neste caso sapatos e malas, o que é de Portugal, a nossa tradição, todo o nosso artesanato, toda a cultura. Por isso, de uma forma ou de outra, tenho sempre presente nas coleções uma linha que transmite alguma coisa a Portugal muito intrínseco. Ou é a nível portoral, ou a nível do artesanato, ou a nível de um trabalho específico, de algum museu. O ADN é mesmo Portugal. A coleção Açores está a fazer sucesso por apresentar materiais sustentáveis e diferentes como a decelagem açoriana e a cortiça. A próxima coleção dará também continuidade a esta filosofia. A coleção de inverno é uma coleção que foi apresentada na última ethical fashion show em Berlim. Também foi apresentada na última semana de moda em Nova Iorque. Funcionou muito bem, foi muito interessante, porque nós estamos a utilizar a madeira e a cortiça para plataformas. Utilizamos um material artificial que é de base de poliuretano e utilizamos os couros sem crómio e os biocouros. E utilizamos também a madeira em malas, que não é muito normal, mas são realmente umas malas muito interessantes, com quem trabalhamos mais uma vez com artesãos aqui do norte do país e que desenvolvemos um design específico para a nossa marca, mas é um normal que ele já tem, nós tentamos sempre encontrar artesãos e fábricas que tenham sempre projetos interessantes com quem nós possamos trabalhar, fazendo as nossas alterações, os nossos designs, mas trazendo sempre este aspecto artesanal e do património português. A Marita Moreno, com pequenos passos, tem crescido e alargado o leque de clientes internacionais. Para estar presente em lojas e plataformas online estrangeiras, é necessário abrir horizontes e, acima de tudo, investimento. No meu caso, se não houvesse o financiamento dos fundos comunitários, não tinha qualquer possibilidade, porque os valores que nós estamos a falar da presença da marca em feiras profissionais, em semanas de moda, em lojas onde nós temos que pagar um FII, nos showrooms onde temos que pagar um FII, para estarmos a apresentar e apresentarmos muito bem, não é? Porque não é uma marca, é muito bom nós representarmos Portugal uma semana de moda de Nova Iorque, ou sermos a única marca que está na semana de moda de Nova Iorque, só que isso tem um custo muito alto, não é? São as viagens, é a permanência, é o pagamento dos manequins, tudo isso são custos muito altos, que são incomportáveis para uma microempresa como a minha.